Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Hoje eu vou ler a Bíblia na página de 1 Coríntios, o capítulo é 13, o versículo é de 1 ao 13. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse língua a dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não se faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, mas se regogiza com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada também a nossa profecia, mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei tudo que era próprio de criança. Agora vemos como em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Essa leitura, ela consiste em dizer para todos nós, o amor está acima de tudo. Um bom dia para todos vocês e fiquem todos com Deus.